O secretário da Segurança Pública, Vantuir Jacini, apresentou o novo chefe da Polícia Civil. O delegado Emerson Vendt substitui Guilherme Vondrasek. O desafio é o mais importante na minha carreira, enquanto policial de mais de 20 anos. Certamente a gente espera corresponder à expectativa gerada em relação à posse, a assunção do cargo, e juntamente com todos da Polícia Civil, fazer aquilo que a sociedade espera, ou seja, tentar reduzir os índices de criminalidade e gerar um pouco mais de sensação de segurança, que é o objetivo principal. Também foi anunciado o novo subcomandante-geral da Brigada Militar, Coronel Andrés Silvio Dalago, no lugar de Paulo Moacir Stoker dos Santos. A nova diretoria do Movimento Tradicionalista Gaúcho foi recebida pelo governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini. No encontro, o presidente do MTG, Nairioli Calegaro, entregou o convite para as comemorações do cinquentenário do movimento marcado para outubro deste ano. A Secretaria da Saúde apresentou o novo boletim epidemiológico com a presença do governador José Ivo Sartori. De acordo com o secretário João Gabardo dos Reis, as primeiras seis semanas de 2016 registraram 701 casos notificados e 58 confirmados de dengue, 52 casos suspeitos de febre chikungunya sem nenhuma confirmação e 52 notificações do zika vírus, com um caso confirmado. Com a perspectiva de chegar a 6,8 milhões de toneladas na safra 2015-2016, a quinta abertura oficial da colheita do milho ocorreu em Condor e contou com a presença de autoridades estaduais e do governador José Ivo Sartori. O Rio Grande do Sul é o quarto maior produtor do grão. Agentes de saúde militares do Rio Grande do Sul participaram do Dia Nacional de Mobilização para Combate ao Aedes aegypti, realizado em todo o país. Em Porto Alegre, no interior do estado, eles visitaram residências e conscientizaram moradores sobre a importância da prevenção ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O todo hoje é um combate sem tréguas ao mosquito, eliminar seus criatórios e criar as condições de que, onde tem um copo, a gente possa estar lá presente, seja com o estado, a união e os municípios, e agora com a colaboração ainda do exército, ir em todas as casas, em todos os focos, para fazer a sua eliminação e a eliminação dos criatórios, para impedir o seu progresso e que nós possamos ter uma solução que dê mais tranquilidade à nossa sociedade.